Caramba, até pouco eu não saio pra rua, papo reto Pô, a rua tá vazia, eu vou ligar pros cri, pros cri, mano, papo reto, só até pouco eu não saio Pô, e aí, mano? Fala Fala, Relíquio Pô, mano, tem como tu deixar eu ligar pra minha mãe? Não, tô desde nove horas na rua, tô cheio de fome Fala com ela que eu tô chegando em casa, porque ela deve tá preocupada Ah, tá de calor Papo reto, cara, hã? Ah, Marcos, qual foi? Cadê teu celular? Cara, tô sem celular, cara, pô, meu pai não quer me dar um celular, mano, cara, mano, morro de vaca Pô, menor, suave, mano, mas olha só, tá no modo economia, não demora não, tá ligado? Tá quinze por cento Vai ser rapidinho, cara, só eu falar com ela que eu não tô em nenhum Mas qual foi? Vou beber água ali rapidinho, mas não demora não, valeu? Vou ligar aqui rapidinho Bangou, ele me meteu o pé Caralho, cadê o menor? Caralho, menor, meteu o pé com meu celular, mané Caralho, qual foi o desse menor, cara? Caralho, menor, sumiu mesmo, fodeu Caralho, menor, se eu vencer menor, arrum, vou pegar, menor Fui beber água rapidinho, caralho, menor, calou meu celular E aí, mano, qual foi? Fala, Cri Você não tem que prestar essa baica aí, não, papo reto Meu celular descarregou, mano Vai muito longe, não, cara? Não vou nada, cara, aqui pertinho Essa baica é da minha mãe Pô, não vai dar em nada, não, mano Papo reto Só vou ali, vou voltar pra carregar, cara, vou voltar, cara Ai, menor, ih, qual foi? Fala, Cri Menor, tô boladão, papo reto, é idiota Pode o que, menor? Menor, comprei o celular semana passada Ai, fui emprestar pro menor Que menor? Mano, se eu não me engano, ele é cabelo, é um cabeludinho, mano Bigodinho fininho? Isso Ele tá de blusa preta É, blusa preta da Nike Mano, só fui emprestar o celular pra ele Menor, ele falou que ia fazer a ligação, cara Eu fui em casa beber água Eu vi ele com o celular, meu, ele falou que era dele Ele pegou minha bike Qual é, mano, o celular era preto, da Motorola? É esse mesmo Cai, mano, é meu celular Ele falou que era dele Ele falou, vou em casa botar pra carregar Com a minha bike Ele foi com a minha bike Caralho, mano A bike era dele Caralho, meu maluco, roubou tua tua bike, mano Caralho, que moço, caralho Caralho, que moço, caralho Caralho, que moço, caralho Caralho, roubou meu celular, roubou tua bike Aí, na moral Vou acompanhar Boa, papo reto Só fui beber água O cara pegou meu celular, mano Ele falou que ia ligar pra mãe dele rapidão Ai, papo reto Não, bora andar por aí Vê se nós achamos ele Que isso Roubei um celular Vai que mole Parece que é o dia do meu aniversário Ganhei várias paradas de graça Ih, é o menor de moto ali Será que eu vou pagar meu dia, cara? Será que eu vou ganhar meu dia assim mesmo? Vou deixar aquela moto bonitinha Vou lá Caralho, a moto deu ruim Qual foi, mano? Fala Fala, seu Caralho, a minha mãe está passando mal Papo reto Pô, os papos estão já batendo Tarei chegando Pô, eu tento ligar ela Papo retão Deixa eu ver aqui, seu amigo Foi, meu Já, já Já, já Vou pegar essa minha moto hoje Já, já Porra, cadê o menor que eu chegar Que a minha moto, menina Caralho, mano Tô boladão, mano Tô aqui lá na minha mina ainda, mano Porra Ai, mano, na moral Já tá a hora procurando esse moleque Nada é dele, mano Nada de achar ele, cara Porra, rodamos uma comunidade Qual foi, o cria ali, bora ver se nós falamos com ele, tá ligado? Pra ver se ele conhece esse moleque Pra que ele é bicho Pô, na moral Esse moleque é fogo Caralho, moleque Tá doidão? Aí, menina Nós estamos procurando aí O moleque cabelo de encar Roubou meu celular E roubou a bike dele, mano Vai galhão O maluco já falou Que ia ligar pra mãe, menina Eu fui em casa beber água, menina Pô, pegou o meu celular Ele chegou pra mim Falando que ia botar o celular pra carregar Você não tinha somado Menina, pô, pegou o celular semana passada, cara Ele tem cabelo grande? É, menina Cabe de falar, pô Ele usa preta É, isso aí, menina Ele mesmo Tá apanhando? É, menina Ele tava aqui? Pô, tu mora na casa do cara Tá escrevendo o cara certinho Pô, olha aí, velho Eu testei minha moto pra ele agora Caralho Caralho, esse moleque é mais setinho, cara Caralho, digimanchei aquela moto Caralho, só fiquei com a chave Pô, aquele celularzinho Tá lá no carregador Desse pique Cala, vai, cala Ah, rosinha pra minha mãe Que isso Aí, mano, aí Tu quer mais chegado dele? Sabendo se o moleque mora não Aí, papo, é Tô cheio de ódio, mano Papo, é, duco Passou, eu prestei a moto pra ele Pá Ele falou que... Tudai, tu já falou, moleque Tá bom, mas Tu quer chegado do cara? Mas eu quero dar moto E aí, papo, é Cadê meu celular, mano? Bora, mano Qual foi a chave dessa moto aqui? Ele é a moto Que isso roubou pro crime, né? Bora, bora Bora, bora Cadê meu celular? Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê meu celular? Cadê a moto? Cadê o meu celular? Cadê meu celular? Cadê a moto? Caralho, fica pra currer aí Ganha, porra, não é que você pega Vai puxar meu celular, tá maluco Vai puxar meu celular Vem Fala, rapaziada Eu roubei o canal do WL Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vou chamar aí o WL, tá ligado? Vem, meu irmão E aí, rapaziada Eu mesmo, WL Diniz Esse é o vídeo de hoje do meu canal Deixa o like, compartilha Vem, cheguei, rapaziada Que participou do vídeo Rapaziada, vou deixar o meu Insta aí Na descrição aí Espero que você siga lá da tropa também De geral E como, Giovanni também gravou Menor é brabo na gravação Vem, vem, Giovanni Ele não quer aparecer, mas o cara é brabo O cara é brabo na câmera O cara é pisciclo na câmera Vai estar a rede social de geral Aí na descrição, tá ligado? Segue geral aí Ou também o mano vai botar na tela Em rede social de geral Valeu Se inscreve Deixa o like Tamo junto Fé Parando esse menor Roubando Roubando Caralho Caralho Sai de meu olhar Esse foi Deixa eu te apoiar 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 Obrigado.